Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Eduardo e bem-vindo ao StudySmart. Você já sentiu dificuldade na hora de falar, mas consegue entender bem? Eu já ouvi muitas pessoas reclamando disso, inclusive alguns dos meus alunos. Então relaxa, você não é o único que passa por isso. Eu mesmo me lembro da primeira vez que fui para Londres para aprender inglês. Eu passei por tudo isso, tive todas essas dificuldades, passei por todo esse processo. Então acredite, eu entendo a situação. A gente consegue entender, a gente presta atenção e consegue entender o que a pessoa está falando, mas na hora que a gente vai falar, a gente trava, parece que some tudo da cabeça da gente. E a gente se sente como? Frustrado, né? Existem alguns motivos que colaboram muito para que isso aconteça, mas não se preocupe, você não está sozinho. Nesse vídeo eu vou compartilhar algumas dicas úteis para você romper essa barreira, assim como eu rompi quando eu comecei a estudar inglês há 10 anos atrás. Mas antes, deixa eu falar do meu site. Depois do vídeo, se você tiver um tempo, acesse nosso site www.starismart.com.br e conheça a nossa metodologia. Aulas online, cronograma feito especialmente para cada aluno, focando na necessidade de cada aluno em especial. Vem fazer parte desse time e ter aula particular comigo. Agora, sem enrolação, bora para o vídeo. Vamos ver alguns dos motivos que, com certeza, te atrapalham na hora que você quer se comunicar e não consegue focar demais na gramática. Calma. Antes de mais nada, eu não estou dizendo que você não deve aprender gramática. Muito pelo contrário. Mas a gente começa a aprender muito focado em vocabulário, verbos, regras da gramática. A questão é, se você focar somente na gramática, na hora que você for se comunicar, você vai pensar mil vezes antes de falar. Oh my God! Qual que é a estrutura dessa frase? O adjetivo vem antes, vem depois. E agora? Aí você para para pensar e acaba travando. Não consegue se comunicar com medo de errar. Outra coisa muito comum é a falta de confiança. Ah, eu não consigo. Eu entendo o que a outra pessoa quer dizer, mas quando eu vou falar, não sai. Tira essa falta de confiança da cabeça. Se antes de começar a falar, você já não se sente confiante, você vai começar a falar, já pensando, meu Deus, eu vou errar. Aí fica difícil mesmo, né? Tira essa falta de confiança da sua cabeça agora. Além do mais, a falta de confiança aumenta a ansiedade, você vai ficar nervoso, ou seja, o conjunto perfeito para você dar aquela travada ali e não conseguir se comunicar. Mas tem uma coisa, dependendo do seu nível de inglês, isso é normal acontecer. Percebam uma coisa, no começo vai ser sempre mais fácil você ser passivo no inglês, ou seja, aquele que compreende, que escuta o que o outro está falando. Já o ativo é aquele que se expressa, passa a informação, usando as regras, conjugando os verbos, tudo de maneira correta. E não é que você não saiba, é que no começo é realmente mais fácil entender o que o outro está falando. Mas vamos mudar isso agora. Sim, é errando, corrigindo e aprendendo, passando pelo processo, para que você chegue no resultado final. Infelizmente, não tem porção mágica que vai fazer você chegar no speaking perfeito, sem passar pelo processo. Errando, aprendendo, corrigindo os erros, faz parte. Sem contato com a língua. Se você não tem esse contato com a língua, não tem como saber o que soa melhor. Por exemplo, você está aprendendo prepositions. In, at, on. Calma, eu sei que esse é o terror de todos os alunos. Mas se você tem contato com a língua, você vai automaticamente se acostumar da maneira correta. Você vendo filmes, tendo contato com a língua, vai acontecer várias vezes de você lembrar. Poxa, eu vi naquele filme que é on the table, e não in the table. Você vai lembrar de alguma cena. Poxa, eu lembro do cara no carro, e ele disse in the car. E assim por diante. Isso fica na sua mente, você absorve isso. Então, na próxima vez que você tiver que se expressar, que se comunicar, você vai saber qual preposição usar corretamente. Sem ter que parar e ficar pensando. E existem diversas maneiras de você ter contato com a língua. Como eu disse, assistir filmes em inglês, vídeos em inglês, leituras em inglês, podcast, enfim, tem como. E além do mais, tudo isso te ajuda a aprender muito e melhorar sua autoconfiança na hora de se comunicar. Tente fazer isso pelo menos 30 minutos por dia. Você vai ver que a mudança vai ser grande. Filme. Grave você falando. Pega seu celular, grava você falando, e depois escuta. Se você errou, grave de novo. Mas é muito interessante você ouvir você mesmo falando. Você consegue perceber os erros que você está cometendo. Assim, na próxima vez que você for gravar, ou então se comunicar, você não vai cometer esse erro de novo. Isso é muito bom no speaking. Isso te ajuda a ver aonde você está errando. É uma dica muito valiosa. De verdade. É simples, fácil, mas que ajuda muito. E se você não se sente confortável em se comunicar na frente de outras pessoas, está tudo bem. Fale sozinho, fale alto, coloque para fora aquilo que você aprendeu. Coloque em prática. Plataforma para se comunicar. Você pode também utilizar alguma das diversas plataformas que tem hoje em dia na internet. Para se comunicar com outras pessoas que estão na mesma situação que você. Ou seja, pratique inglês. Fale com outras pessoas. Fale sozinho, mas não deixe de praticar. You need to speak. To learn. Ok? Professor particular. Tem muita gente que prefere começar com professor particular. Seja quem está começando no inglês ou quem já tem um nível avançado e quer colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. Se você puder aprender com professor, praticar com professor particular, com certeza essa é a melhor maneira. Leia em voz alta. Pegue algo do seu interesse e leia em voz alta. Isso ajuda na memorização. E principalmente ajuda a praticar essa parte muscular da sua pronúncia. Se você apenas lê, você está sim absorvendo. Mas você não está praticando o seu speaking. Então leia em voz alta. Coloca para fora tudo aquilo que você está lendo naquele momento. Então novamente. Don't be afraid to make mistakes. R. Se não entendeu, pergunte. Sorry, I didn't understand. Can you repeat, please? Sorry, what do you mean? I didn't get it. Não há nada de errado em pedir para outra pessoa repetir. Fala que não entendeu. Está tudo bem. Se isso acontece no português, por que não iria acontecer no inglês? Aprender um novo idioma leva esforço e dedicação. Mas se você colocar em prática essas dicas que eu te passei, tenho certeza que sua autoconfiança e seu speaking vai melhorar muito. Trust me. And please, don't give up. Bom, por hoje é isso, guys. Espero que eu tenha ajudado vocês. E de novo, don't be afraid. It's okay to make mistakes. E eu peço que você deixe seu like no canal. Se inscreva. Deixando seu like você vai fazer com que o YouTube distribua o vídeo para outras pessoas que estejam na mesma situação que você. Que irão aprender e tirar dúvidas também. Então, deixa seu like. E a gente se vê logo. See you soon. E aí